No próximo domingo, Dia Internacional da Água, ambientalistas de todo o mundo devem reforçar o alerta sobre a escassez desse recurso no planeta. Aqui no Brasil, a estiagem e a poluição são os sinais mais evidentes da falta de cuidado com os nossos mananciais. Uma pesquisa divulgada pela Fundação SOS Mata Atlântica mostra a qualidade da água de rios e lagos em seis estados brasileiros e no Distrito Federal. Estiagem na região sudeste e poluição de rios e lagos em diversos pontos do país. O Dia Internacional da Água é utilizado por muitos ambientalistas como uma forma de conscientizar a sociedade sobre a importância da preservação. E os motivos para esse alerta estão em um estudo feito pela Fundação SOS Mata Atlântica. O levantamento foi feito em 111 rios, córregos e lagos, de cinco estados brasileiros e do Distrito Federal. O resultado mostra que 23,3% apresentam qualidade ruim ou péssima. Os dados foram coletados entre março de 2014 e fevereiro de 2015, em 301 pontos de coleta distribuídos em 45 municípios. E os problemas da poluição não ficam somente nos rios. Eles atingem o abastecimento de água, que junto com a estiagem, provoca uma das principais crises hídricas do Brasil. Para especialistas, o desmatamento e a mudança climática também são determinantes para essa situação. Esse ambientalista alerta. Além de investimentos do setor público na área, é preciso conscientizar parte da população e grandes empresas que ainda não entenderam a importância da economia e de não contaminar a água. Segundo ele, aumentar o rigor das leis é uma das formas, mas a principal maneira de fazer a mudança é por meio da educação. As pessoas identificam a falta de água simplesmente na sua torneira, mas não identificam que ao olhar para uma torneira, elas entendem que a torneira é a fonte geradora da água, quando a fonte geradora da água está muito distante. Diante dos problemas de abastecimento, tem gente que já está fazendo economia. A gente vê aí, pessoal lavando calçada sem necessidade, né? Então, a gente tem que economizar mesmo. Lá em casa nós estamos, a água da roupa, né? Nós estamos reutilizando para lavar a garagem, lavar a calçada. Eu colaboro da maneira mais simples possível, né? Por exemplo, desligando a torneira na hora que eu estou descomando os dentes, né? Não deixo nunca o meu banho também, banho demorado, sem necessidade também, eu tenho cortado. Só faço o necessário mesmo.